Hahaha Olá pessoal, eu sou a Luna e hoje eu estou aqui com a minha mamãe Oi Hoje eu estou aqui fazendo uma coisa muito legal Eu vou maquiar a minha mamãe para o Halloween Eu achei que minha risada era bizarra Você acha que eu estou leitinho? tá falando comigo então se você é novo aqui no canal se inscreva e não perca nenhuma novidade então podemos fazer o que né escuta qual é a maquiagem que você vai fazer em mim me prepara eu tô pensando em fazer eu preciso ficar preparada psicologicamente eu tô pensando em fazer meio boneca meio abóbora e sim devo ter medo maquiagem gente eu vou ficar em pé porque eu sou baixinha ok vamos lá peraí 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 para surpreender o cabelo o carrossel quem ainda tem essa tiara do carrossel em casa quem tem eu vou ficar com isso aqui o vídeo todo até chegar eu tô com medo disso eu tô achando que tem demais eu tô com medo com medo real oficial é assim fala ó ó eu tô tava maquiando tá me esfolando vai colocar uma aí gata tenho medo de você meu Deus eu fico cega surda muda esse vai ser o melhor vídeo vou sair daqui tipo uma nova pessoa ou não se tiver bom para ir para o ralão em tá bom que eu só me troca e saio para festa né agora acho que vai ficar assustador assustador do meu lado né tem macarrão em cima na testa dela macarrão como um macarrão é a base peraí que isso aqui tá muito gente agora até minha mãe vai ficar branca tá meu deus tem muito tem muita base tem muita base luna onde você fez esse curso de maquiagem em casa a gente seja seja virou aluna maquiada quando ela se maquia sozinha outro dia eu fiquei chocada só por isso que eu aceitei entendeu porque ela se maquia mó bem a melhor do que eu que eu sou péssima para maquiagem eu sei maquiar ela balé aparentemente ela não sabe me maquiar pela cara dela espalha ai de fantasma não meu cabelo não meu cabelo tá limpinho uma vez até molhada em meu deus tudo bom meninas o pó agora ficou claro que eu já só peço gostei ou vai fazer abóbora fazer já desse lado aqui ó bovinha só vou passar aqui só para comprar um lembrando que tem pó na cara meu olho parece que você pegou o sol de 90 graus tá parecendo um minguado todo velhinho nossa o que eu queria assim filha algumas exigências tu já me deixou surda desse ouvido eu só tenho mais duas exigências eu quero sair aqui enxergando e falando que tem uma faixa branca que eu não posso passar em pó em uma faixa vai passar o meu olho ainda já tô cheio de coisa no olho eu quero ir embora eu quero mais gravar esse vídeo está na sua casa mesmo assim eu quero fugir de você agora tem que escalar com a mão né o pó porque eu vou fazer muito pauta meu deus aonde vai ficar uma velhinha tá só com aqui menina mas mesmo não tem mais pra onde ir essa tiara já tá no meio da minha cabeça tira essa mão toda cheia lá meu cabelo vai ficar imundo meu cabelo tá muito limpinho vamos lá coloquei nos comentários como é que eu tô gente eu não tô vendo ainda ela não deixou trazer espelho eu tenho que contribuir ainda eu acho isso justo ó minha sombra tá ó se ó não zoa minha sombra tá vamos lá vamos fazer aqui uma coisinha aqui uma coisa com a minha maquiagem como cuidado cuidado aberto tenho medo tu promete que tu não vai enxergar no olho tô com muito medo tá parecendo uma velhinha minha mãe a sombra que ela tá passando a parte de baixo do olho não pode tá certo sombra não vou passar embaixo não em cima mas sombra não é para fazer sombra lucas lucas o que eu posso fazer agora não acabou não tô pronta nem um terço nem um terço eu já sofri isso tudo não tô pronta nem um terço vai fazer a sobrancelha vai fazer a sobrancelha vai fazer a sobrancelha minha sobrancelha já tá feita não precisa refazer ai meu deus eu sou contra minha sobrancelha ser feita pelos outros eu gosto dela do jeito que ela é ela é perfeita minha sobrancelha é perfeita filha que divertido que você é Halloween ou festa junina o que que eu tô fazendo essa sobrancelha pera deixa a sobrancelha tá me afeta eu tô me sabe que eu tô me sentindo eu tô me sentindo um livro de colorir um livro de colorir uma tela de pintura tipo aquela ali que eu fiz a menina pulando corda que todo mundo acha que o cabelo dela é uma menina pulando corda sempre foi uma menina pulando corda não é o cabelo dela não ela é careca ela é uma corda oh minha filha que linda menina careca mas eu nunca ia acertar que ela tá pulando corda essa corda é meio grossa né não dá pra ver que até a pontinha que você segurar ela tava tipo brincando cabelo na minha concepção coloque aí nos comentários o que que vocês acham que ela tá pulando corda que ela tem cabelo verde ela tá pulando corda na chuva ok com arco-íris que tem preto com arco-íris exatamente mãe eu tinha uns 4 anos não tá tudo bem filha tá tudo bem seu desenho maravilhoso uma obra de arte realmente blush será que eu uso esse blush eu acho que eu já tô abóbora o suficiente né não é abóbora mas é boneca só é mais fácil é mais fácil fazer uma boneca do que uma abóbora a gente tá fazendo uma boneca pra festa junina porque Anabelle Anabelle eu acho que vai sair daqui mais bonita do que eu o que é mais agora? eu acho que é suficiente que já é bom eu queria ver como é que eu tô é de Halloween eu fiz nem a sobra mãe mas... Luna é Halloween você tem que né fazer umas cicatrizes ou umas veias alguma... não eu sou uma bruxa moderna boneca você por aqui eu tenho muitas sobras eu tenho essas aqui ó tenho essa também vou por aqui tenho essas e essas qual eu uso? o da Monster High tem o que é da Monster High sobrou dois da Monster High temos dois da Monster High mostra aqui posso olhar no espelho? não deixa até no espelho Misericórdia Luna ainda não acabou vou usar essa com essa beleza? essa com essa qual cor você acha que é? não consigo não consigo não consigo não consegue o que querida? não consigo não consegue não consegue eu não consigo tirar a imagem da minha cara do espelho da cabeça eu vou ter pesadelo essa noite acho que tu tá me maquiando pro Halloween ou... é trollagem isso né? é trollagem claro que é ninguém faz... ah tem que fazer alguém também como gatinho? como é que vai fazer gatinho com essa sobrancelha? o gato não tem a sobrancelha toda não? tu falou que era de Halloween é legal que a sobrancelha tá bem... tô sendo trollada elas tomam os beliscão na bochecha tô sendo trollada é Halloween, Halloween é assustador tá até aqui por causa que tá muito feio então eu faço isso, aí facilita a minha vida festa junina ou Halloween? não sei, acho que festa junina o que vocês acham? vocês que tão vendo aí antes de mim hashtag festa junina, fecha hashtag halloween hashtag halloween hashtag festa junina eu não acredito que eu tô fazendo isso na internet ai meu Deus mas ainda não acabou, tá? fecha a boquinha meninas esse batom com essa maquiagem é super tendência super os dentes não... os dentes não... correu um pouquinho fecha a boca, fecha a boca deixa eu arrumar isso aqui que tá um pouquinho para fora perfeito 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 eu quero saber qual é a sua definição de perfeito ui acho que tá bom na sua olheira agora vamos ver deixa eu ver mais o que está faltando caraca tá, o que mais tu precisa? o mínimo que eu posso fazer é me divertir aqui porque... tá escorrendo algumas coisas, não? não o que que tu tá fazendo em mim? não tá aumentando a boca sou coringa agora? sou uma boneca remendada? hum hum ai meu deus arrisca devagar, você tá ralhando na minha cabeça? vai abrir uma cicatriz de verdade por que que ela riu? eu não tô entendendo tem que ficar melhor essa bochecha essa bochecha não parece que eu só passei olha Luna, eu acho que você deveria deixar escorrendo algumas coisas assim né? hum tenho medo do que você tá fazendo tenho medo do que você tá fazendo então tá tá pronta falta o negócio de escorrer? falta o que que tu vai escorrer aqui? vai que parece que eu já me arrumava também não sei, eu tô pensando em alguma coisa escorrendo você não precisa me arrumar vou jogar aqui um gloss não não, não, não tá, eu já sei eu acho que eu já sei vou fazer um desenho aqui meu olho tá ardendo eu tô pensando em fazer assim tipo, fazer uma coisa escorrendo assim ó, pá, pá, entendeu? não, claro que não não parece difícil claro que não entendi afinal né vai sem querer sério tô ficando impaciente aqui já então tá vamos pensar coitado tá coçando passando na mochicha tá ai que fofinha gente porque em vez da gente fazer uma sobrancelha norte fazer uma sobrancelha assim ó mas minha sobrancelha já não tá preta? tu vai fazer outra sobrancelha? o seu lápis é? não, não não nem sei qual que serve esse lápis é sombra esse lápis é de sombra você tá estragando meu lápis não tô não ela tá inteira o feitiço virou quanto feito sério para que tu vai me sujar com essa mão se não passar mãe Jesus sai tu tá sujando minha testa opa ai que enfriou a mão aqui também isso piorou ai meu deus sério para ai vai limpar essa mão gente agora vou fazer uns trecos escorrendo aqui na bochicha da bochicha da minha mãe assim ó parece que eu risquei mesmo parece que foi escorrendo parece que eu acabou acabou você tem duas bochechas né mãe todo mundo tem duas né você tá comendo batom né minha mãe tomou groselha e babou comi o ketchup e... meu deus o que que eu fiz? dá um sorriso aqui mãe tem que fazer vários tiktok agora mãe tem que produzir com a sua make e ai agora? linda acabou? e agora eu preciso ver como é que eu tô né não isso não é justo comigo eu tenho que reforçar com isso reforçar não deixa eu arrumar luna meu cabelo tá limpinho quem tá fazendo a maquiagem foi eu nunca mais eu gravo nada com você grava assim eu sei que grava hashtag mãe grava com a luna acho que tá acabando seu delineador é e tu tá zoando né? não tô zoando não não tô fazendo um vídeo pro youtube respeito querida pronto agora tem que passar dos lados luna lembre que mamãe vai fazer essa maquiagem na apresentação hein faça sozinha nossa que focado vamos ver? vamos ver? vamos fazer? tá mãe vamos fazer um react podemos? quando você tiver pronta fala eu nunca vou estar pronta um, dois, três e... Luna! eu não acredito nisso! tá lindo é pro Halloween isso aqui é uma boneca? nem a Anabelle é tão feia assim meu Deus eu não sei fazer parte de marquagem em outras pessoas você jura? coloca aí hashtag chateada eu tô bem feliz você jura? claro que você tá bem feliz né? tudo bem? então meninas foi assim que minha mãe ficou muito chique e dá pra ir na festinha de Halloween agora né? dá um beijinho aqui mas... esqueci que não dá né? vem cá vem cá que eu te dou um beijinho aqui aqui com a licença com licença aqui gravar assim agora então gente foi assim o resultado meu nariz ficou fino eu quero te ver eu quero ver você vai chega e diga logo embaixo nos comentários um novo nome pra Luini o novo nome pra Luini não né? o nome pra maquiagem que tu fez né? o nome pra maquiagem... eu continuo com o mesmo nome mal humorada inclusive um nome pra maquiagem da minha mãe ok? é porque a Anabelle ó tá gata perto de mim deixe seu like e se inscreva no meu canal comente e compartilhe o vídeo com seus amigos meu beijinhos e tchau tchau Mereço o like vai pelo menos olha isso aqui